Partida Nápoles-Sambidoria, do dia 18 de janeiro de 1988. Bate, olho no lance! Mais um gol de Maradona. É do Nápoles! É o Nápoles e o Milha, do dia 2 de maio de 1988. Mais um gol do Maradona pra você. É do Nápoles! Confira comigo no replay! O Nápoles, de Maradona e Careca, era um outro time, na verdade, no campeonato italiano. Realmente arrasador. Agora Nápoles Internacional, 31 de janeiro de 1988. Olha o Maradona, olha como cobra falta, olha. Olha o olho no lance! É do Nápoles! Quando eram jogados redondos, 21 minutos e 3. Maradona é concurso a boa fazer! É dele a camisa número 10! O NAPoles, de Maradona e Careca! É do Nápoles! O Nápoles, de Maradona e Careca! É do Nápoles, de Maradona e Careca! Legenda Adriana Zanotto